Até o pessoal do sítio do Picapau Amarelo veio para contar histórias. Eles são parte de um projeto de incentivo à leitura dessa escola particular em Uberlândia. E ler é com a Isabela, que ainda conta com os amigos para manter o hábito em dia. Elas me perguntam as coisas dos livros que eu já li, aí eu respondo, é troca de livro para aprender mais, para os outros saberem um pouco, estudar um pouco mais. O chamado café literário foi idealizado por essa educadora e colocou a meninada para ler e mostrar de forma criativa o que descobriram na literatura. Assim os outros alunos terão conhecimentos, adquirir culturas também, melhor o vocabulário e adquirir os conhecimentos. Tanto os que já trabalharam em sala de aula, quanto os outros que já assistiram. A Eduarda, por exemplo, virou Sardela, protagonista do livro Operação Risoto, escrito por Eva Furnari. Está sendo bem legal, é uma experiência nova, porque eu nunca te vi apresentando assim. Então, estou adorando, está muito legal. A amiga dela, a Júlia, virou minha colega de profissão para falar sobre a obra. Nesse projeto, estou representando a jornalista de Piririca da Serra. Aí eu estou tentando interpretar a jornalista para que eles possam perceber que estou levando esse projeto a sério e não é uma brincadeira. Pelo menos cinco obras foram analisadas pelos estudantes, que gostaram do momento. É ou não é, Nicole? É uma descontração para os alunos e um grande projeto, foi. Um momento diferente, né, da aula normalmente. Foi. Um momento diferente, né, do 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 momento diferente, né